1 e 9 1 e 9 1 e 9 Fala galera Galera sabe que no primeiro vídeo do mesmo material de futebol Tô fazendo dois agora Tô com meu primo aqui, foi difícil Sabe o que sabe rapaziada? Temos aí Então primeiro a gente começar a caçoteira Vou dar menos legal até a mais legal Vamos começar Galera, qual que é a meta? A meta vai ser sete lights Então tá aí galera Uma T90 Fala aí sobre ela, um pouco da história Essa aqui é a T90 que foi a primeira chuteira Tá tudo estourado Deve ir lá perto pra mostrar Tá tudo estourado T90 É um tamanho T35 É tudo estourado dentro Ela foi boa Mas agora não é mais Olha todas essas coisas aparecendo Tudo tosca Galera Agora uma minha aqui A minha primeira também Primeira não, que eu já tive umas antes Mas a primeira da Nike que eu tive Uma mercurial Tá tudo estourado também de tanto jogar Olha embaixo isso Olha o fio que tem ali Aqui tá aberto Tá horrível essa esteira Mas ela, muitas histórias Muitos gols com ela quando eu treinava na BB E aí galera Olha a minha próxima esteira É essa É a mercurial também Pra ver o negócio do mercurial ali E a época da mercurial Que era escrito Nike gigante do lado É a mercurial normal e tal É Aquela lá Essa foi a primeira que lançou da mercurial eu acho Não sei Depois lançou aquela amarela e laranja Mas É boa né Muito massa Muito legal Muito bonita Tão tudo coisado aqui na frente e tal Agora galera Minha segunda chuteira Usa até hoje ela Sintético as vezes Muito boa Mercurial do série 7 Saiu ano passado que jogou a Champions e tal Aqui ó Está estoporada Perdeu a cor bastante Mas ainda uso ela porque né Tem que aproveitar E aqui também É tudo destruído a sola aqui ó Mas né Muito muito boa também Usei muito Ela E vai ficar guardado na história Agora minha terceira chuteira De campo né Que recentemente agora Ultimamente eu treino no campo Na Chapecoense Já está muito estoporado Que campo História muito rápida a chuteira Está tudo destruída É uma magista né Magista Ola Ó Muito legal Muito bonita também Galera agora Chegou a minha chuteira É uma magista Magista É uma Adidas 15.3 Né Tem aquela Olha galera Aqui está rasgado embaixo Caralho É isso Rasgado tem um buracão Ela Era do Messi Né Não é do Messi não É uma magista X né O Messi usou já O Messi usou já O Messi usou a chuteira E o Luan também do Grêmio já usou chuteira também Acho que é do Adidas gigante atrás É Ela tem as cores bem bonita e tal Agora vem a minha hiperveno galera Essa aqui eu uso também Essa aqui tá movinha Tá linda Tá bonita ó A corzinha dela aqui Uso pro sintético ela Ela não é de sintético Mas eu faço um esquema diferente Da maioria das pessoas Eu compro chuteira de futsal Pro sintético Pra campo eu compro as de trava normal Ó Muito bonito também Galera no último vídeo vocês devem ter visto essa chuteira aqui É uma hiperveno X da Nike Ela é amarela em baixo e a címbulo preto Ela é uma hiperveno Phantom 2 né Que ela é desse modelo assim por baixo Nesses buraquinhos assim E ela é o primeiro modelo desse jeito assim É bem boa né Vamos até hoje Vai 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 A minha última chuteira galera E a melhor chuteira de hoje galera E eu nem Eu nem testei ela Nem usei ela Ainda tô ansioso Pra usar ela É a hiperveno Fade 2 né Fade 2 Essa aqui Ó Ela tava novinha em folha É lindo É muito top Vitinho do Inter usou ela no passado Muitos jogadores Muito legal né Muito legal né Muito bonito também galera Isso aí Agora vamos pra camiseta né Camisetas Com acessórios Vamos pegar essa camiseta Vamos lá Vamos alternando uma você uma eu Tá Beleza Eu tenho menos né Ele vai mostrar bastante Galera essa aqui é uma camisa da Nike Que eu tinha Escrete o Nike Run aqui E também na manga Ative com a manga Aqui tá escrito Se tem o signo do Nike e tal Ó É bem boa galera É bem boa mesmo Agora tô aqui com a minha primeira camiseta galera Original da Chape De 2013 Quando a Chape tava na segunda divisão ainda Camisa 36 Camisa 36 O nosso goleirão Que não é mais agora Ele virou não sei o que lá da diretoria Vivaldão da massa Aí ó Galera minha próxima camisa É uma camisa da BB Que eu não treinava Ó Camisa da BB ali Não treinava e tal Várias poderocinhas Camisa bem legal Então esse treino tá galera De fome do Brasil né Agora vem minha melhor camisa Que eu considero Camisa original do Inter 2016 Não tem número Dá pra personalizar Mas eu não quis ir atrás Muito bonita também Tramontina Banho Sul Aqui é o Nike Licenciadinha aqui ó Drift Muito bonita galera Galera O contrário dele né Ele traz pro Inter Eu já trouxe pro Grêmio e tal Aqui é uma camisa do Grêmio ó galera Aquela lá que era tipo degradê Que aqui embaixo é preta E vai subindo pro azulzão ali Camisa 10 Número 10 do Douglas E é Tá meio estoporado aqui tá Porque é velha já 2014 né Tá tudo umbra ali Tá tudo coisado E é assim galera Tá Agora vem uma de treino galera 2013 essa aqui A desse ano mudou Eu nem Eu nem Nem consegui pegar pra mostrar pra vocês Essa aqui É a camisa Uniforme de treino da Chapecoense Aqui ó tudo Olha ó Futuros craques Futuros campeões Muito legal também Todos os patrocínios Ah Aqui é o treino Esse ano não peguei mais É bem legal também Galera Tem uma camisa da Adidas Bem Sei lá Meio chamativa Ela é verde-limão Manda pra ver a França É uma Adidas Camisa Adidas F50 Tá ali o negócio E ela é bem Sei lá Elástica Bonita Bonita Bem chamativa Agora a minha galera De treino também Quando eu treinava na BB Eu ia ele treinando Só que essa daqui é de 2015 Que ela ali que ele mostrou em 2016 Eu também tenho Treinava junto com a LS Que é de 2015 Mas também é o mesmo modelo Ela segue a mesma cor Não muda muito o modelo Bem boa Olha eu vou mostrar a nova camisa da Chapecoense Que eu tenho Ó Essa aqui Tipo tem as estranhas ali Top Aqui Manga Símbolo E diz aqui embaixo Dos cem anos do Chapecó Vocês conseguem ver Ó Também É bem boa mesmo Bonita essa camisa Muito massa Eu tenho uma aqui agora galera Aqui Uso pra fazer exercício físico né Também essa aqui Pra treino da Ditas ó Pode dar sim né Ó Não é totalmente original Mas ela é muito boa É uma Cópia muito autenticada Nem parece que é falsificada né Galera Galera vou montar Vou mostrar uma camisa antiga Mas muito antiga da Nike Olha galera Essa camisa tipo muito antiga da Nike Ó Tem escrito Nike Tá bem falhando E atrás tem um negocinho Sei lá Tipo um Raposa sei lá Negócio isso aqui Tipo um Na minha última camisa Uma das mais velhas ainda Modelo 2010 do Inter Camisa dessas da Alessandro Olha o jeito que era O tipo da coisa E esse Eu comemorava os cem anos do Inter aqui ó Cem anos do Inter Onde tem um negocinho Mais marquinha Bem bonita Eu não sou muito de camisa branca do meu time Mas eu também achei essa bem bonita Olha galera Tem mais uma camisa tipo frequente e tal Tem aquela camisa lá Tu viu Essa aí é da tragédia né Claro Esse aqui vai camisa Tava usando Os jogadores que morreram Naquela tragédia Tava usando essa camisa E era do ano passado Porque tem aqui Chico Piccolo na vitrine avianos E tal Olha que negócio Ela tá tipo Bem boa E tem aqui Atrás Temos todos Onze A gente tá escrito um negocinho Ah essa camisa bem boa mesmo Usa até hoje Camisa 10 né Agora ele vai pros calção Eu não peguei calção galera Mas Ele vai pros calção Galera Eu vou pegar uma calção primeiro A primeira do Grêmio Tem esse que tem A da Topper Tem a simbola do Grêmio aqui ó É essa que eu ganhei na diversidade Sei lá A mil secreto É da Topper Bem bom Eu acho que tal Galera tem um calção Onde treinava Na Quando treinava Aqui galera Esse é o uniforme de 2013 Também treinava junto com ele Olha galera Esse é o uniforme tá O calção Tá escrito digital Os negócios Tá escrito futuros campeões aqui Ué tem um calção normalzão Não sei se eu nem Nem pra jogar bola Só pra dar aquela caminhada Que é da fila Deixa pegar uma Que é da fila E tem o último calção Que é o calção Não treinava até esse ano ainda É aquele lá da bebê também Que é o calção da bebê Que é bem bom e tal Patrinado aqui pela terra É bem boa esse calção galera Galera isso vai ser do vídeo e tal Se vocês gostaram desse vídeo Quantas metas de like mesmo? Galera vai ser 7 likes Vamos lá né galera Vamos lá Bata aí, bata a meta Se inscreve no canal né É galera Não custa nada soltei essa barra Bate o like Que estão quase chegando a 20 inscritos galera Quase Bota um galera Vamos lá Vamos lá A gente vai fazer alguma surpresa né Vai ter tipo promoção antes dele e tal Vamos lá então Valeu galera Falou galera